O futebol é bom mesmo, o futebol é bom mesmo O futebol é bom mesmo, o futebol é bom mesmo O futebol é bom mesmo, o futebol é bom mesmo E isso aí por si só é um grande motivo pra gente estar cheio de energia pra trabalhar Isso só nos engrandece, vamos pensar nisso Independente do tipo de carreira, um vez como esse Nos vamos fazer valer a pena Inteligência, vontade não é por isso Nós somos índios, somos um time bem treinado, sabe o que fazer e vomitar no paloméu, o jogo sabe por quê? Vamos lá, vamos morrer! Vamos lá! Vamos lá, com aquela garra. Vamos lá, com aquela garra. Vamos lá, com aquela garra. Vasco da Gama no gramado do Maracanã. Para a festa do torcedor do Vasco, que comparece em grande número ao estádio Marufírio Maracanã. Chegando o Ramon, levantou, o toque de cabeça do Elton, sobrou! Gol! O do Vasco! Adriano, cabeça 39! Carlos Alberto, para a cobrança do pênalti. Perna direita, bateu! Gol! O do Vasco! Carlos Alberto, camisa 19! Na cobrança do pênalti, com o centroavante Mendes como goleiro, bateu firme o Carlos Alberto no canto direito. Gol! Carlos Alberto! Gol! São instantes finais do jogo. O Vasco da Gama vai confirmando a sua volta à primeira divisão com quatro rodadas de antecedência. O Vasco que caiu no dia 7 de dezembro de 2008 na derrota em São Januário para o Vitória por 2 a 0. A exatos, 11 meses depois, o Vasco da Gama confirma a sua volta à primeira divisão. Acho que o apeto desse hábito hoje tirou o peso, não sei nem o manto das minhas costas. Gol! 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 É o título, meu. Agora rumo ao título. Já conseguimos o nosso objetivo. Agora rumo ao título para a coroal que a gente cantou desde o início aí, beleza? Gol! Relaxando, tranquilo, só na internet. Relaxar e esquecer um pouco do jogo em si, né? É bom, eu particularmente não gosto de ficar pensando muito, muito, muito no jogo não. Claro que não deixo de lembrar, mas eu conversando também se parecer legal. E esse momento aqui? Pô, resumas com o ano todo, né? Aquele que teve isso aí, o Alan voltou. É legal, sempre que eu olho isso aí eu lembro do dia. Então, o dia com certeza vai ficar marcado pra mim, a longa da minha carreira. Levan, vai filmar o... Uma cabana aí, bom dia. É um pouco triste, mas bom. Eu fiquei bolado com o Nelica, que o início assim é uma pancada, né? Então, mas depois tu vai lendo ele. Alguém que me dê o livro vai me contar. Eu tô contando, ó, o Mombar. Tô te dando pra tu ver. Patrícia, não se mete, tô vendo a história. Você acha que dá pra ser campeão, né? Maluco, eu já entrei campeão já no campeão. Eu sou campeão, amigo. Cadê? Que eco? É, com certeza, acho que... Acho que... Excelente jogador. Com certeza. Não, mas dá pra ser campeão assim. Nosso papai a gente vai fazer. Eu acho que... Não teve dúvida. Marcou o pênalti pra sense. É intitulo forte da venda, Silva. Marcou o pênalti pra... ... ... Boa tarde a todos, bem-vindos a bordo do voo Gol 793, João Pessoa, para Rio de Janeiro, do Galeão, é o comandante Norberto. Então, nessa tripulação, gostaria de parabenizar os atletas e a comissão técnica do clube de regatas Vasco da Gama, pela bela campanha da Série B. Se me permitem, vou fazer uso das palavras de um grande amigo meu, que é Vascaíno Roxo. Ele disse o seguinte, não fizeram mais do que é obrigação, porque o lugar do Vasco é na primeira divisão. Boa sorte a todos, aguardo vocês lá em Curitiba, no Couto Pereira. Viva o Vasco, bom voo a todos. Grande abraço. A primeira vez, eu tenho que agradecer ao presidente de todos vocês. São com vocês que esses rapazes aqui constituíram uma família boa demonstrada. E com vocês, eles vão ficar hoje dentro desse campo e vão dar a vida de cada um em busca do melhor resultado possível. porque eles estão planejando isso desde o início do ano. Eles estão querendo mais do que de gente. Dão um presente antecipado a cada um de vocês que confiaram, a cada um de vocês que participaram, a cada um de vocês que nos convidam de vida, que vieram um ano de cada um desse que eu ganho. Para mim, cada um de eles já é o meu ano. Antecipadamente, é tudo o que vai acontecer nessas últimas três monagens. eu tenho certeza que a hora que eles saírem desse campo de salvo, trabalhando ao extremo, lutando como leões em busca desse resultado, eles vão chegar à frente de cada um de vocês com sorriso e tapando os rostos, sabendo que fizeram